Música Bom meu amor, depois de tanto tempo que a gente marcou um ano e oito meses Chegou o grande dia da gente começar essa família que eu tenho certeza que vai ser linda com Deus, o nosso Senhor da Aparecida que hoje nos abençoa e tenho a dizer que eu te amo e a gente está começando uma etapa que vai ser muito importante na nossa vida Música Vocês escolheram uma data importantíssima para o casamento de vocês o dia da Mãe de Deus chamada por todos os brasileiros de Senhora Aparecida dia da Padroeira do nosso país prometam-me que a Mãe de Deus terá um lugar especial na nova casa, na nova vida no lar de vocês Marco Tudo que a sua morada daqui pra frente possa ser o coração da Valdeana e a sua morada Valdeana o coração do Marco Tudo vivendo essa reciprocidade de forma profunda com certeza nós vamos nos encontrar muitas e muitas vezes a Mãe de Deus 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 Obrigado.